...e eu vou colocar uma esponja. Isso! Foi por isso que eu consegui. Por isso o quê? Dá pra cá! Você viu como esponja hoje? Ele passou a fura aqui? Não! Não! Coloca a enfocada do seu ar. Não vai! Ele sofreu fora, hein? Mais uma vez, retira fundo. Solta o ar. O que você quer fazer? Eu vou? Olha só, velho! Olha só, velho. Não! O que você quer fazer? É uma vez, você não sabe como um câncer, que pode falar que ele não pode ter deem um impresso. Mas tem que ter deem um impresso. Não pode ter deem deem um banheiro. Sem impresso para ele. O que é isso?